Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Mad Games Taikon 2. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais o canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem conteúdo novo todo dia. Lembrando, novamente, que a gente tá pra fazer uma live de 24 horas se a gente chegar a 50 mil assinantes. Oh, 50 mil assinantes, caralho, eu queria. Mas se a gente chegar a 50 assinantes aqui na live. No momento estamos com 23, o que é perfeito, maravilhoso e lindo. Mas ainda falta um pouquinho. Ainda acho que tem que fazer o jogo top chamado de Tony Squad, hein? Acho que tem. Acho que a gente vai fazer de RPG um Tony Squad, mano. Eu sei que Tony Squad ficaremos melhor num FPS, né? Pelo Squad. Mas RPG funciona também, mano. Não tem problema não. E... E fazendo... Tipo, faz o Tony Squad. Daí a gente vai fazendo sempre quando sai uma geração nova de engine, a gente faz um outro. Se um dia eu chegar a 50 mil assinantes, eu faço um VVV na minha casa. Mas não é? Nossa, 50 mil assinantes. Uh, isso seria incrível. Ah, não falo de BBB não. Já fiquei com raiva ontem. Tá todo mundo puto com BBB, mano. Até quem não assiste. Que é o meu caso. Ah, anticheat desbloqueado. Nice. Gráficos vetoriais. Perfeito. Concluído o desenvolvimento. Entregar pra comando. Ok. A gente tá ali nessa barreira do 70. Eu acho que a gente vai ficar nessa barreira por um bom tempo. Até a gente liberar controle de gráfico e som. Então, eu acho que é isso que a gente vai fazer, mano. Ai, mano. Eu tô com medo de liberar o bagulho de gráfico. Mas eu acho que isso vai ajudar muito pra gente, mano. O que vocês acham? A gente libera ou não libera, mano? A gente libera ou não libera é uma pergunta muito esquisita, né? Mas vocês entenderam. Planet War. Criar um relatório do Prison Ingeniero 2. Busca primeiro suporte pra fãs. Eu não acho que fazer marketing e suporte vai ser melhor, não, mano. Eu acho que a gente precisa melhorar nosso jogo antes. Talvez o suporte. Talvez o suporte seja interessante. Mas... O... Marketing nem fudando. Mas ainda assim é 200 mil, mano. Eu acho melhor a gente fazer um negócio de som primeiro. E depois a gente vê... As outras coisas. Vamos fazer uns trabalhos rápidos aqui. Vamos fazer uns trabalhos rápidos aqui. Som depois suporte. Aí eu acho que pode ser. Nosso jogo vendeu mais de 50 mil computadores, mano. Vamos fazer uma atualização pro Prison Ingeniero. Será que vale a pena a gente fazer uma atualização pro Planet War, mano? Eu vou fazer, vai. 100 mil. O jogo que você deu o nome tá morrendo, tá morrendo. Mas deu 100 mil de... Oh, deu 1 milhão de lucro, mano. Tá valendo muito. Foda que não tem mais contrato pra gente, mano. Fazer enquanto se espera a pesquisa. E eu não quero começar o jogo sem... Ou fazer outro... Na real, o que a gente pode fazer é o seguinte. Desenvolver um jogo. Agora a gente pode fazer um RPG. Vamos fazer um RPG nice agora. É... RPG. Vai ser um RPG de dragão. O nome do jogo vai ser Tony Squad. Que é nóis. A Ending vai ser essa. Principal PC. Exclusivo. Quase esqueci de mudar isso daqui. E aí, Thales. Beleza, mano? Olha. Cinco. Dois. Um. Dois. Três. Aqui é quarenta... Deixa eu ver se eu lembro. Quinze, quinze, trinta. É isso? Eu não lembro se é RPG assim. Quarenta, trinta, quinze, quinze. Quase. Quase acertei, mano. Quarenta, trinta, quinze, quinze. Subtópico. Um subgênero seria o que bom pra... Provavelmente puzzle. Eu acho que RPG e puzzle funcionam bem. Estratégia também. Aventura. RPG e aventura. Gostei. Bora. Melhora a jogabilidade. Ativa tudo. Deu mais cinquenta. Eu acho que é tecnologia aquilo, né? Ah, mano. Tem que ser bom, velho. Tem que ser bom, senão eu vou ficar triste, velho. Mas esse jogo aqui eu acho que a gente vai dar uma enrolada. Porque eu vou construir a sala de som, né? É... Enquanto eles continuam desenvolvendo, tirando bug essas paradas. Quer dizer, eu acho que eu vou, né? A não ser que isso daqui demore demais. Demora para um cacete. Mas tudo bem. E... Comecei que... E, deixa eu ir. Eu acho que... Não, mano. Para de ficar pesquisando automático, Coromio. Tá. Aqui é a galera de som? Yes. O que? Cancelar suporte. Deleta isso aqui. Vamos lá. Estúdio de som. Porta. Perfeito. Local de trabalho. Puta, isso que é um foda, mano. Olha só o tamanho dessas paradas, velho. Eu não acho que vai ser bom a gente colocar... Nem dá para a gente colocar um terceiro aqui. Tô nem aí. A gente vai ter que ter dois lugares de som, vai. Fazer o quê? Não é minha culpa. Não é minha culpa. Na verdade, sabe o que a gente vai fazer? Não é minha culpa. 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 A gente vai mudar a porta de lugar, colocar a porta no canto. Beleza, 4 já é o suficiente, e aqui a gente vai fazer o negócio da galera de gráfico do que a gente vai fazer o negócio da gente vai fazer o negócio da gente vai fazer Eu acho que não tem como tirar essa janela É, o problema é que isso daqui é uma sala de som Então a gente vai ter que Não vai poder colocar coisas nas paredes Vamos ter que colocar plantas, tapetes Ok Desenher gráfico Desenher gráfico Desenher gráfico Desenher gráfico Boom Você Desenher de som Desenher de som Desenher de som Boom Faltou um Mercado de trabalho Bá, 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 bá Música e som Temos um Perfeito Contrata Boom Quatro aqui Maravilha Aquecedores Muito bem lembrado Música 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 Vai dar suporte pra cá Computadores vendidos Por causa daquele jogo Nice Isso deve ser um sentimento muito legal, né? Você fazer uma parada que vende 50 mil computadores Fora os jogos que você vendeu Tipo, muita gente comprando uma plataforma por causa de um jogo que você fez Isso é nice Deve ser um sentimento muito bacana Música 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 Novas plataformas Música Mais uma coisa terminada aqui Os bugs já estão Terminados A gente só precisa Esperar Terminar isso de áudio Faltam duas coisas de áudio Pra Pra gente terminar Música Música É, o foda é que a gente também não pode demorar tanto Porque O dinheiro vai comendo, né? Mas eu acho que vai valer a pena Olha só, mano A gente tava, tipo Tirando 500 De De som A gente já tá em 1200, velho Música Música Ah sim Todos esses exclusivos grandes De 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 Empresas grandes Vendem Plataforma absurda Esses eu nem conto Tanto Eu tô falando mais De você ser um Uma empresa É Sem ser First Party Saca? Tipo Eu pegar aqui Fazer um jogo Pra Nintendo E Esse jogo Que não foi Feito pela Nintendo Vender vários Nintendo Switch Aí eu acho irado Tá ligado? Porque o First Party Você já Espera que eles Vendam consoles, né? Porque É pra isso que ele serve Concluído Entregar pra Comane Sem experiência Adquirida O som Ficou 99, mano Mas o gráfico Puxou a gente Pra baixo Ai, mano Vamos fazer uma atualização Pro Prison Engineer O contrato exclusivo Espirou Agora você pode Distribuir seus jogos Normalmente Nice Agora a gente pode Vim aqui Contrato exclusivo Com a Data West A Data West Daria Puta 108 meses É foda, hein? Acho que a gente Vai pegar o contrato Com a Taito, mano Que ela paga mais É só 48 meses Paga mais Que a Comane No caso, né? Você gastou um milhão Com esse jogo Sim Sim, sim Eu gastei Não, a grana Vem assim Que você assina Um contrato Que eu tô Fambase luta Fambase ação Fambase aventura 48 meses aí Com a Taito A gente pode Fazer uns RPG De ação Pra ela Atualizações Pro Tony Squad Ok Primeiro Tony Squad Não foi lá Essas coisas Mas tá valendo Dívida do banco Verdade A gente pode Diminuir um pouquinho mais Pronto Ficar abaixo De 10 mil De juros Tá maneiro, né? A galera Tá muito decepcionada Com os gráficos A gente precisa Urgentemente Dar um tapa Nos gráficos Mas Mano Não teria Nem onde a gente Colocar essa sala Tá ligado? Provavelmente Aqui, né? Mas Nossa, velho Vamos fazer uns Contratos de trabalho Rápido aqui É que é foda, mano Era pra nota ter sido Muito maior do que ela foi Tá ligado? Explosão na venda Perfeito Provavelmente Com isso Nosso jogo vai se pagar E com isso Eu acho que a gente Pode arriscar E pegar o estúdio De... Muito obrigado Por seguir, Odorinha E eu acho que a gente Pode pegar o estúdio Gráfico Agora Por causa Desse boom Na venda dos jogos Vamos fazer já Uma atualização Pro Tony's Pad Mais uma, no caso Dá pra voltar O suporte Pro antigo lugar Pra fazer a sala De vídeo No espaço Que sobra Um pé de novo O problema é que Não tinha muito espaço Aqui pra galera Trabalhar, tá ligado? Mas eu acho que Talvez vai ser O que a gente vai Precisar fazer mesmo Enquanto isso Deixa eu ver Como é que tá Os contratos de trabalho Ainda tá uma porcaria Né? Então pagando Não vale a pena Não Vamos fazer uma DLC Pro Prison Engenheiro Pra ver De qual é Vamos fazer uma DLC independente DLC vai ser Alcatraz O nome da DLC Vou colocar no máximo Aqui Isso daqui não é multiplayer Então tanto faz Então tanto faz Todos os idiomas A sala de gráfico Pode ficar repartida Tem duas Uma no primeiro prédio Oi vim pelo Haddock Aí sim Seja muito bem-vinda Puxa uma cadeira aí Relaxa E vem com a gente Aliás Agora Eu não sei se vocês perceberam Que mudou um pouco O ângulo da câmera Eu mudei um pouco Onde estavam meus monitores E tal Acho que ficou mais legal assim E podemos soltar Concluir o desenvolvimento De a DLC pra publisher Ok Mais ou menos O que a gente já esperava Tony tem Três de espaço Entre a sala de gráfico E o controle de qualidade Sim A gente pode afastar Um pouquinho Deixa eu pegar Isso aqui E já pôr aqui Esse robô A gente Sei lá Deixa ele no canto Assim Eu acho que vai dar Pra gente colocar aqui Eu acho que as estações De gráfico Não são tão grandes Quanto as de música Não Estúdio gráfico Tá pesquisando ainda Acho que a gente vai fazer Que nem da outra vez Manos A gente vai Começar a desenvolver um jogo No meio do desenvolvimento A gente faz a sala Se bem que eu acho Que a gente Não sei Vamos ver Desenvolver um jogo Vamos fazer Uma sequência Fiz um engenheiro Não Por data de lançamento Beleza Vamos lá Nos primórdios Então E vim aqui Planeta da habilidade Não Vamos pelo menos Os jogos Que tiraram Uma nota razoável Né Último Overlord É um jogo De puzzle E Outra coisa Que eu não lembro Puzzle E horror A gente vai fazer Uma sequência dele Último Overlord Qual vai ser o subtítulo Puzzle E horror Com certeza Não vai ser Para criança Um jogo De puzzle E horror A gente vai colocar Para Adulto Horror Dá bem com puzzle Dá sim Quer dizer Pior que eu acho Que nem dá Não Dá sim Dá sim Plataforma PC Tudo exclusivo Alright A gente precisa De mais proteção Quer saber Eu não vou comprar Outra proteção Por enquanto não 27818 Puzzle É 50101030 A gente acabou De fazer um puzzle Né Foi Nem sei Nem sei Né Netherland Subtítulo Último Overlord Netherland Ok Vamos fazer um jogo De puzzle Horror Para PC Chamado Último Overlord Netherland Tá com uma Hypezinha Já 35 A gente Vai 180 mil Para melhorar A música E a gente Não tem dinheiro Para fazer isso Ê Empréstimo A gente Vai apostar Nesse jogo Calma aí Eu acho Que não vai precisar De empréstimo Por causa Do boom De vendas De Dos jogos Se bem Que a gente Vai precisar De empréstimo De qualquer forma Porque A gente Vai ter que Fazer uma Sala nova Né 4 milhões Beleza Aqui A gente Vai fazer Sons de alta Qualidade Aqui A gente Vai melhorar A jogabilidade E daqui a pouco A gente Vai fazer O estúdio Gráfico É O hype Dele Tá Bonzinho Então Talvez Vale A pena Mesmo Vamos Vamos fazer Um stand Pequeno Netherlands Já aumentou O hype Pra 56 Eu só tô esperando Isso daqui Terminar Meu irmão Que daí Vai ficar Show de Boles Seu dinheiro Tá caindo Sim Mais ou menos Tá caindo Tá subindo Tá caindo Tá subindo Finalizar automático Cancelar tarefa Tem várias características Que a gente Precisa Pesquisar Mas o que a gente Vai pesquisar Agora É suporte Tá Vamos lá Cancelar suporte Deletar Bom A gente vai vir aqui Fazer um estúdio gráfico Na hora desse tamanho Que eu queria É desse Perfeito Tanto faz Onde for a porta Eu fiz certo? Eu fiz mano Olha só Véio Estúdio gráfico Tem Trabalho De Normal Perfeito Vocês trabalham Aqui A gente já vai ver Até se tem mais um Chega aí Tráficos de alta qualidade Uh Não tem cutscene Mas tudo bem Provavelmente Já vai dar um Boost Absurdo Ó O Tony Squad Foi no Tony Squad Que a gente Gastou Quase um milhão No jogo Ele deu lucro Né Obviamente A gente teve a ajuda Do Boost De vendas Mas eu acho Que E é isso aí Galera A gente vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desce a porrada No like Que isso ajuda Demais no canal Se você é novo Aqui Seja muito bem-vindo Hoje é o seu aniversário Um feliz aniversário E a gente se vê A gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau